Olá, bilingües! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana. E nesse canal, vocês sabem que eu gosto de falar aí sobre o processo de aprendizagem do inglês, mas eu também falo um pouquinho dos aspectos que permeiam esse processo. E a procrastinação pode ser um deles, acaba sendo um deles em alguns casos. No meu caso, foi um deles. Então, eu vou falar pra vocês aí algumas coisas que eu fiz, algumas técnicas que eu aplico pra lidar melhor com a procrastinação, porque é algo que eu sofro até hoje. E mesmo tendo essa rotina aí do inglês, o inglês me ajudou muito a lidar melhor com isso, eu ainda sofro com isso. Eu sei que muita gente sofre com isso, que a procrastinação é um problema na vida de muita gente e pode ser um problema aí na sua. E se é, você caiu no vídeo certo, você tá no vídeo certo, porque aqui eu vou falar um pouquinho aí como eu lido com isso e eu acredito que essas dicas podem sim te ajudar a melhorar aí nos estudos, a melhorar na sua vida pessoal também, a vencer aqueles momentos ali em que você pensa demais, em que você faz outra coisa pra não fazer o que você precisa fazer. Então, como driblar isso? Como lidar? O que você pode fazer nos momentos em que bate aquela vontade de procrastinar? Então, aqui na procrastinação, basicamente, você vai fazer qualquer coisa, qualquer outra coisa, pra não ter que fazer o que você precisa fazer. Então, você vai ficar mexendo no celular, você vai lavar a louça, você vai passar um pano na casa, você vai fazer qualquer coisa, menos aquilo que você sabe que tem que ser feito, você sabe que precisa fazer. Por exemplo, ah, você tem que fazer atividade física todos os dias, mas no momento que você reservou ali pra fazer atividade física, achou alguma coisa interessante ali no celular e ficou. No momento que você tem que fazer atividade física, ah, eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu vou lavar a louça, eu vou passar um pano na casa. Qualquer coisa é mais interessante do que aquilo que você sabe que precisa fazer. Então, você leva tempo demais naquelas coisas, e aí, quando chega em dado momento, você para e pensa, e acabou o meu tempo, agora já não dá pra fazer aquela coisa mais, você acaba não fazendo. E tem aquelas outras coisas também, que você não tem escapatória, você tem que fazer. Então, você procrastina ali, até o último minuto, que é uma coisa que eu fazia muito, com trabalhos da escola, com provas, que eu sei que se eu tivesse começado a estudar antes, se eu tivesse começado a fazer o trabalho antes, eu teria feito um trabalho muito melhor do que eu fiz, ainda que o trabalho não tenha ficado ruim, porque eu procrastinava, porque dava certo, porque funcionava. Mas eu percebi também que isso atrapalha demais, o nosso desenvolvimento atrapalha muito, o nosso dia a dia nos atrasa demais, e eu já fiquei dias e dias sem fazer absolutamente nada, porque eu tava procrastinando, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia absolutamente nada, por causa desse sentimento aí, dessa vontade de procrastinar. E aqui eu posso dizer pra vocês, que tanto quando eu estava lá no ensino médio, como quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha esse hábito de procrastinar, então eu continuei procrastinando na época da faculdade, não foi algo que parou. E se você é uma pessoa que tem o hábito de procrastinar, isso não vai embora fácil, você aprende a lidar, você desenvolve técnicas e você aplica ao longo do seu dia, mas é algo que dificilmente vai parar de acontecer, dificilmente vai ter uma semana ou até mesmo um dia em que você faz absolutamente tudo, sem pensar em parar por um momentinho e fazer outra coisa, além daquilo ali que você tem que fazer. Então é algo que a gente vai aprendendo aos poucos a lidar, e depois que eu saí da faculdade, sabendo o que eu sabia, eu conhecia ali algumas técnicas, eu entendi ali melhor do funcionamento da nossa mente, do nosso comportamento, e comecei a aplicar isso no meu dia a dia, nos meus estudos, quando eu comecei a ter essa rotina de estudar inglês, essa coisa mais certinha que eu tinha ali e que veio com o curso também. Porque o que tinha ali no meu curso de inglês? Tinha um método, tinha um passo a passo pra eu fazer, e todo dia eu tinha que sentar e fazer aquilo. Mas não era tão simples, porque eu tinha que ter essa força de vontade e sentar pra fazer aquilo ali. Então uma das coisas que funciona bastante é você eliminar tudo aquilo que você sabe que te distrai. A televisão te distrai? Desliga. O celular te distrai? Deixa o celular longe. E naquele momento ali que você vai sentar pra estudar, facilite esse momento, facilite pra que você não tenha nada que te impeça. E o que me ajudava a facilitar esse momento? Eu tinha no meu computador, eu tenho até hoje na verdade, uma pasta do inglês. Então naquela pasta ali do meu navegador, quando eu clicava nela, tudo que eu precisava naquele dia já estava ali. Então eu não tinha que ficar procurando nada, eu não tinha que ficar catando nada em lugar nenhum. Já estava tudo ali. Então eu me impedia de procrastinar através dessa facilitação e através de eliminar tudo aquilo que tirava a minha atenção. Ah, se é um livro em cima da mesa que me tira a atenção, eu vou tirar esse livro dali. E assim eu vou fazendo, observando tudo que tem me tirado a atenção, tudo que me impede de prestar atenção no que eu preciso prestar atenção. E também vou facilitando esse processo através de incluir ali na minha rotina ou incluir no meu ambiente de estudo ou de trabalho coisas voltadas para o meu estudo ou para o meu trabalho e não deixar coisas avulsas ali naquele ambiente. Por exemplo, ah, eu vou abrir uma aba do YouTube aqui. Tá, mas eu não preciso de uma aba do YouTube aberta nesse momento. Eu preciso das minhas abas relacionadas ao inglês. Então, dentro dos estudos, foi assim que eu fiz. Isso me ajuda demais, essa facilitação. E também a questão da eliminação de distrações foi algo que contou bastante para que eu conseguisse ali focar de vez, para que eu conseguisse prestar mais atenção em tudo que eu estava fazendo e evitar esses momentos aí em que eu queria fazer qualquer outra coisa menos sentar para estudar. E aí, outro exemplo que eu dou também é que hoje em dia eu consegui incluir na minha rotina atividade física e alimentação saudável. Então, além de conseguir implementar aí os estudos que foi uma vitória para mim conseguir estudar inglês, conseguir permanecer tanto tempo estudando inglês, agora eu estou conseguindo criar esses hábitos mais saudáveis e o que eu tenho feito para manter esses hábitos? Porque todos os dias eu tenho vontade de não fazer atividade física. Todos os dias dá vontade de comer um docinho ali fora do que está programado para eu comer de forma saudável ao longo do meu dia. Então, eu penso o seguinte, não vou deixar que a minha mente negocie essas coisas. Eu coloco, então, a minha atividade física como inegociável. Então, todo momento em que eu percebo que eu estou tentando negociar comigo mesma, eu paro e cancelo aquilo ali. Olha, não vou fazer mais isso. E como isso acontece? Como é que isso se dá na prática? Porque eu sei que esses processos da nossa mente, eles são complicados. É complicado você se entender, você se conhecer a ponto de saber o que está se passando ali naquele momento e nominar isso. Por exemplo, eu estou procrastinando ou eu estou negociando comigo mesma para ficar procrastinando, para não fazer o que eu preciso fazer. Então, vamos supor ali que no meio do meu dia vem o pensamento seguinte, ah, hoje eu acho que eu vou chegar em casa e não vou fazer atividade física. E aí eu me pergunto, por que eu não quero fazer atividade física hoje se quando eu chegar em casa eu vou ter o tempo, aquele tempo está reservado exclusivamente para isso e não tem porquê, não tem motivo. E aí eu já começo, ah, mas o dia foi cansativo, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, eu mereço um descanso. E aí é nesses momentos que eu percebo que eu estou me dando justificativas e justificativas que nem sempre são plausíveis. Tá, aconteceu muita coisa no dia, mas eu não estou cansada a ponto de não conseguir fazer absolutamente nada quando eu chegar em casa. Vou chegar em casa, vou me alimentar, vou tirar alguns minutos ali para descansar e depois eu vou fazer a minha atividade. Então, no momento não tem nada de extrema importância que vai me impedir. Então, hoje em dia eu consigo identificar o acontecimento dessas negociações que para muita gente ainda acontece de forma muito automática. A pessoa pensa, ah, eu vou chegar em casa e não vou fazer. Ah, mas por que eu não quero fazer? E aí o cérebro vai dando as desculpas ali e você aceita essas desculpas. Então, você não deve aceitar essas desculpas e colocar o que você precisa fazer como inegociável. Então, toda vez que você percebe que isso está sendo negociado ali na sua mente, você para. porque eu faço dessa forma. Eu paro. Ah, eu estou percebendo que eu estou tentando negociar minha atividade física. Então, eu paro de pensar que eu vou chegar em casa e não vou fazer a atividade física. Às vezes eu até me deixo acreditar que eu vou chegar em casa e não vou fazer. Mas eu não me deixo negociar isso. Porque o que eu faço quando eu chego em casa? De novo, eu elimino distrações e facilito o processo. E para mim, dentro da minha rotina, o que seria facilitar o processo aí no âmbito da atividade física? É, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é ir ao banheiro. Eu deixo as minhas coisas, eu coloco as minhas coisas onde elas ficam e eu vou ao banheiro. Então, o que eu faço? Eu já deixo a minha roupa de fazer atividade física dentro do banheiro, porque eu vou entrar ali, eu já vou querer me trocar e a primeira roupa que está na minha frente é a roupa de fazer atividade física. Então, eu já coloquei a minha roupa de atividade física, eu volto para o quarto, coloco o meu tênis. Não tem erro, gente. Isso funciona demais para mim. Então, mesmo que eu me deixei pensar ali, né? Ah, vou chegar em casa, talvez eu não faça os exercícios. Mas eu não me deixei negociar e quando eu cheguei em casa, eu só fiz o que precisava ser feito sem ficar criando desculpas, criando justificativas para aquilo ali. Então, aqui eu tenho três premissas que eu levo muito a sério, que é o que precisa ser feito, tem que ser feito. Eu também penso muito em o que vai acontecer se eu não desistir, se eu continuar fazendo isso todo dia, se eu não procrastinar, o que vai acontecer quando eu chegar lá na frente? Então, tem essa curiosidade de querer descobrir. Por exemplo, com o inglês. O que vai acontecer se eu continuar estudando todo dia? Hoje eu vi o que aconteceu. Eu consegui ficar fluente em inglês porque eu estudei todo dia. E eu tive essa confiança, confiança o suficiente para aplicar essas técnicas em outras áreas da minha vida. E agora vamos para a atividade física. O que vai acontecer se eu não desistir? Eu vou descobrir. Então, eu coloquei ali essas premissas. E uma outra que eu levo muito a sério é colocar coisas como inegociáveis. Então, a minha atividade física hoje em dia, assim como o inglês, é inegociável. Então, todos os dias eu tenho que estar em contato com o inglês, eu tenho que fazer a minha atividade física, eu tenho que me manter ali numa rotina mais saudável possível. E isso se tornou inegociável na minha vida. Eu não me deixo parar para fazer essa negociação mais. E foi o que me ajudou bastante, pessoal. Então, é algo assim que eu tenho levado, eu tenho conseguido levar para a minha vida. E por isso, eu resolvi trazer aqui para vocês. Porque como eu disse, eu gosto de falar do inglês, eu gosto de falar do nosso processo de aprendizado. Mas a procrastinação, esse tipo de pensamento, esses pensamentos que invadem aí o seu dia, que permeiam o seu dia aí e que às vezes até te impedem de sentar todos os dias para estudar, podem estar te atrapalhando e podem atrasar o seu aprendizado. Então, eu espero de verdade que eu tenha trago algo útil aí para a sua vida com esse vídeo. Que essas técnicas te ajudem, que elas sejam aplicadas aí de forma a impulsionar tanto seus estudos quanto a sua vida pessoal, as atividades que você precisa desempenhar no dia a dia. E se te ajudou, considere se tornar inscrito aqui do canal. E se você gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho para não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí